Fala galera, beleza? Moro ou dinheiro na área e bora falar de gafisa. Ó, hoje eu não vou nem pentear cabelo, vai tudo assim mesmo, tá bom? Então, já deixa o like, se inscreve, compartilha, me segue no Instagram, moro ou dinheiro oficial, entre no Telegram, se você não virou membro ainda, vire membro do canal. Menos de um real por dia, conteúdo exclusivo todo dia. Só hoje já teve dois posts lá de três entradas que fiz na carteira pública, que vai sair depois. Vem me acompanhar de perto, menos de um real por dia. Vem que você vai gostar pra caramba, depois da viata a gente começa a falar da subscrição de gafis. Bora lá então, vamos começar pelo básico. O que que tá acontecendo? É um aumento de capital, basicamente, de maneira bem básica, tá bem, bem enxuta. Cada ação ordinária de emissão da companhia dará direito à subscrição de 0,21 e um monte de quebrado nova ser emitido no âmbito do aumento de capital total. Por que que tem tantos quebradinhos? Porque tem muita ação no mercado. Tá bom? Aí a gente abre uma calculadora. Vamos supor aqui, ó. Vamos supor que você tem 5 mil ações de gafisa. Tá bom? Bem direto ao assunto, hein? Presta atenção. Aí você vai poder subscrever isso daqui, ó. Você vai ter direito a subscrever 1.050 ações. Lógico, não tá arredondado porque tava bem redondinho lá. Mas, enfim. E aí o que que você vai fazer? Você vai abrir lá. Você pode pegar aqui no fato relevante também. Mas você pode abrir, se tiver uma plataforma de negociação, negociação, gafisa 1, que é o direito de subscrição. É o seu... Qual que é a palavra que eu quero usar aqui? Esqueci qual que era a palavra em português. É o seu recibo, vai. Seu recibo. Aí você vai ter 1.050 gafisa 1 em carteira. Vai aparecer isso aqui pra vocês. Se não aparecer hoje, vai aparecer amanhã ou no máximo quarta-feira aí. Gafisa 1 em sua custódia. Aí o que que vai acontecer? Você vai fazer isso daqui, ó. Vezes 4,59. Aí você precisa ter isso de dinheiro na corretora na hora que você subscrever. Tá bom? Ficou confuso? Calma que a gente vai destrinchar isso aqui mais ainda, tá? Então você desce um pouquinho aqui no fato relevante. E você vai ver que você tem o direito do dia 23 de julho de 2021 até 23 de agosto de 2021 pra exercer esse direito. Não faça igual a certas pessoas que deixaram para subscrever CVC no último dia. Quase que não conseguiram. Tiveram que transferir dinheiro na conta da corretora duas horas depois. Tá? Então, ó. Fica ligado nas datas. Faça o quanto antes. Tá? E aí você vai falar assim, Peter, mas peraí. Eu tô com Gafisa 1. E aí tá valendo 19 centavos. Eu vou pagar 4,59 para essa subscrição. Tem algo errado aí, não tem? Porque se a gente soma aqui, ó. 4,59 mais 0,19, que é o preço atual de venda, você vai ter 4,78. Quando a gente vai em Gafisa, ela tá valendo 4,05. Eu não vou sair perdendo. Se você estiver olhando curtíssimo prazo, você irá. Inclusive, você pode exercer esse direito. Em vez de exercer o direito, pegar o capital e comprar a Gafisa mais barato. Tá bom? Aí fica a seu critério. Tá bom? Você pode vender suas Gafisas. Imagina que você tem 1.051 Gafisas vezes 0,19. Você pode embolsar ali R$199 e comprar a Gafisa mais baratinho aqui. Fica a seu critério. Tá bom? Agora, Peter, você vai subscrever? Eu vou. Na carteira pública, eu vou. Tá bom? Porque se o mercado tá precificando essa subscrição a 0,18, 0,17, 0,19, talvez os grandes players estejam olhando aí Gafisa 3, a própria ação da Gafisa, um pouquinho mais cara daqui a um tempinho. Tá bom? Então, abre o olho aí. É muito básico. Tá? Recebeu a subscrição, que sempre é o ticker final 1. Tá bom? Sempre. Tá? Então, ó. Gafisa 1 é a subscrição da Gafisa 3. Tá? Então, você tem agora esse direito de subscrição. Você tem a data limite 23 de agosto. Não deixe pra última hora. Faça o quanto antes, se você tiver interesse. E você tem o valor ali de 0,21 por cada ação. Ou seja, isso vai aparecer na sua carteira. Não tem jeito. E você tem o valor de 4,59. Esse valor deve estar até por aqui, em algum lugar. Aqui é que eu saio atropelando tudo aqui. Deixa eu ver. 4,59. Vamos dar um Ctrl F aqui, ó. 4,59. Ali, ó. Tá vendo? Tem o preço unitário de 4,59. O preço de emissão acima foi estipulado com base na cotação. Um monte de balela aqui que você não precisa saber. O que você precisa saber é a prática. E a prática é. Você tem que pagar 4,59 por cada Gafisa 1 pra transformá-la em Gafisa 3. E aí, se você não fizer isso, até o último dia lá, você perde. Vira pó. Então, ou você subscreve, ou você vende Gafisa 1 a mercado. E aí você coloca o valor no bolso. Não bobeia. Você não amou o dinheiro? Não é pra rasgar dinheiro. Então, ó. Ou você subscreve. Coloca na cabeça. Ou você subscreve, ou você vende. Acabou. Não é recomendação, não é nada. Apenas abre o olho pra não ficar perdendo dinheiro. Tá bom? Olha como tem gente querendo comprar ali a 0,1, 0,2, 0,3 ali. É... Centavos. Tá bom? Porque a galera quer fazer trade aí. Porque dá pra fazer trade com subscrição. Não faça. Tá? Se você é novato aí, não tem muita experiência, não faça. Vai ficar preso no papel aí. É tipo opção isso daqui. Tá bom? Então, basicamente é isso. É até dia 23 de agosto. É 4,59 por Gafisa 1 que você tem pra transformar em Gafisa 3. Liga na sua corretora ou vá no aplicativo e pede pra exercer o direito de subscrição. Tem que deixar o dinheiro na conta. É só fazer continha básica de vezes. O número de Gafisa 1 que você tem, vezes 4,59, acabou. Tá bom? Muito simples. Deixa o like, se inscreve e compartilha. Compartilha esse vídeo com todo mundo aí que você acha que merece receber aqui essa informação sobre subscrição. E olha, de novo, ou você subscreve ou você vende. Não fica lá bobeando pra perder o direito e perder o dinheiro que você ganhou. Você será diluído. Você vai perder dinheiro se você fizer isso. Tá bom? E aí, claro, se você quiser um conteúdo mais premium, vira membro do canal. Menino de 1 real por dia. Se quiser aprender, de fato, sem enrolação, um curso na descrição, vem comigo. Deixa esse like aí e até o próximo vídeo.